Música 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 Essa daí só tá se errando, viu? Música 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 O que é isso, Luciano? Que frutas? É, e na frente da câmera o que vocês vão falar? Conta uma historinha! Conta uma história! Vai, conta! Que história você... É, agora complicou, hein? Ó, vou ver as outras agora, vamos ver! Agora é a minha vez de contar a história! Você já falou demais! O que você quer falar? Que história? Que eu tava... Ih, esqueceu! Vamos passar pra próxima! Não, não, não sei! Quem é a próxima? E aí, o que vocês falam de novo? Essa! O que vocês falam de novo? Eu! 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 É tudo louca! Tá todo mundo louco! Ah, essas duas aqui são as que estão melhorzinhas! Ô Margarida, Gustavo não quis vir? Não quis, hein? Não! Deixa eu entrar aqui! Ai, eu tô... Oi! Eu quero filmar! Crianças, se toque, criança! Peraí! Deixa eu filmar! Deixa eu filmar um pouco! 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 Acho que cinquinha aí, nós temos que terminar!